Música Depois de uma maratona de 5 jogos em apenas 15 dias, o esporte tem uma semana inteira para trabalhar antes do jogo de domingo contra o São Paulo pela 14ª rodada do Brasileirão, jogo que acontece às 16h na Arena Pernambuco. Nesta segunda-feira, o técnico Eduardo Batista deu folga para todo o elenco, uma folga merecida depois de um jogo bastante puxado contra o Palmeiras, um empate por 2x2. O time volta a trabalhar na terça-feira e de terça a sábado sempre em um expediente no centro de treinamento do clube. A semana começa com os desfalques de sempre, por conta de contusão. O goleiro Magrão continua se recuperando de uma luxação no ombro direito e Maicon Leite, que na semana passada foi diagnosticado com estiramento na costa esquerda, vai passar seis semanas fora, são os dois principais desfalques do esporte nesse momento. E a semana do esporte começou com várias especulações, com assédio a vários jogadores do time, fruto do destaque do esporte no Brasileirão. As principais especulações de momento são sobre as saídas de Richelli, que teria uma proposta milionária do futebol chinês, e do Meia Elber, que interessaria ao Fluminense. A diretoria do esporte é taxativa ao dizer que não recebeu uma proposta oficial para nenhum desses dois jogadores. O empresário do Richelli, o Roberto Faustin, disse que há uma proposta, mas que o Richelli decidiu permanecer no esporte, porque acredita que no fim do ano, com uma boa temporada, vestindo a camisa do Leão no Brasileirão, ele pode receber uma proposta para o futebol europeu, que aí sim interessaria mais. Já sobre Elber, o vice-presidente de futebol foi taxativa, vou dizer que foi uma grande perua, que não existe nenhum interesse do Fluminense pelo jogador. E por falar em Elber, a semana vai ser decisiva para ele. Ele deve participar de um jogo-treino, que o esporte deve disputar na quarta-feira, lá no centro de treinamento do clube. E dependendo do desempenho dele, de como ele se sentir em campo, ele pode reaparecer na equipe no jogo de domingo contra o São Paulo. Provavelmente não no time titular, mas como uma opção para o decorrer da partida. Lembrando que o Elber, há cerca de 40 dias, passou por uma cirurgia no joelho direito e surpreendeu os médicos do clube com uma recuperação a jato. Pô, e a novela continua. A semana começa também com a expectativa na Ilha do Retiro de que a documentação do Hernani Brocador seja liberada pelo clube árabe, o Alnars, e que o jogador possa, enfim, ser regularizado. Se fala nos bastidores do clube que até a sexta-feira esse documento vai estar no Recife, vai estar na Ilha do Retiro. Mas aí, ninguém mais acredita. O jogador está treinando no clube desde o dia 28 de abril, virou uma verdadeira novela. E aí, fica assim, todo mundo apostando numa data, mas cada dia é mais difícil ver o Hernani regularizado. E aí, fica assim, todo mundo apostando.